E aí Meus amigos ouvintes do nosso canal Na Grande Área, estamos iniciando mais uma transmissão Ao vivo aqui diretamente do Estádio Augusto Franco, na cidade de Estância Francão, certo? O jogo de hoje, a Chancel não enfrenta Na Quarta de final, né? Quarta de final A equipe do América da cidade de Propiá Seripão, da segunda divisão De 2021 Bom, o América já definido Também a equipe do Estanciano, estou sozinho Hoje aqui, né? O pessoal que me apoia Deu uma folgazinha Sobrou pra mim O Estanciano já definido com Número 1, o José Vitor Arqueiro da equipe do Estanciano 13 para Kaique 3 Bruno, 4 Gerson 5 Everaldo, meia dúzia em Zague 7 Anderson 22 Eduardo 20 Alain 10 Francisco Carlos E 11 Matheus Felipe Portanto, está aí a equipe do Estanciano Já a equipe do América Joga com Bruno Coelho Número 1 2 para Ronald 22 para Helder 4 para Felipe Santana 5 Pedro Vitor Meia dúzia Felipe 7 Lucas 8 Antônio 9 Rayan Merson 10 O Francisco Conhecido como Chiquinho E 11 O Caio Portanto, está aí já definido o Estanciano E América Para esse confronto, então, daqui a pouquinho Aqui diretamente do estádio Augusto Franco O Francão E nesse momento, a equipe do Estanciano Entra no gramado Entra no gramado aqui Do Francão Adentro do gramado do Francão Aqui na cidade de Estância O América já está em campo ali Rio de Arbitragem também no círculo central do gramado Tudo pronto, então, para esse espetáculo Aqui na cidade de Estância Nosso canal na grande área Com apoio de Marcos Móveis E... Marcos Móveis E material de construção Irmãos Vale Marcos Móveis e material de construção Irmãos Vale Apoia a nossa transmissão Está aí a equipe do Canarinho E a equipe do América, né? Daqui a pouquinho, então, teremos O início da partida aqui Diretamente do estado de Augusto Franco Então, pessoal Peçam algum desculpa aí Algumas coisas que eu passei a cometer O pessoal, minha equipe aí Alguns tiveram que viajar Tinha compromissos já agendados E infelizmente é assim mesmo, né? A gente está fazendo aqui o que pode Vai levar essa transmissão Aqui no peito sozinho hoje Com o apoio aqui do meu operador É Marcelo, né? Marcelo é aprendendo aí A gente aqui na nossa transmissão É o nosso operador de câmbio aí, pessoal Marcelo também é novato aí, né? Eu faço mais comentários Faz algumas narrações Para você ver mais comentários aí Qual que falha aí Dá um zoom, Marcelo aí Para o pessoal ver de casa aí Já tudo pronto Fá no Círculo Central do Demato Petragem Nesse momento aí Ele vai sortear aí Que ele sai à esquerda O Maral Então, da equipe do Estanciano Lá no campo O Estanciano que tem novidades, né? O Carlinhos Arauá Camisa 10 Que foi contratado aí Na apagada as luzes Do período de contratação Só podem ser feitas contratações Só podiam ser feitas contratações Até a última sexta-feira Quer dizer Até ontem poderia, né? Mas a CBF não funciona Desde sábado Até o dia anterior Ao início Da Quarta de final Então O dia anterior Seria ontem Mas a CBF só libera Só publica Até a sexta-feira Então Foi feita essa aquisição Para a equipe do Canarinho Do Piauitinga Abraço a todo mundo Que está acompanhando a gente Nosso canal Na Grande Área Nós agradecemos a todos Que nos acompanham Tem a Janaína Souza Já tendo aqui Bora América Temos aí Só dá um likezinho No nosso canal Colabora com a gente Se inscreve no nosso canal Que nós vamos transmitir Vamos tentar transmitir Até o final do campeonato Vamos ver Se o chancion não for Até o final Mas pelo menos A gente vai A gente vai Transmitir a final Vai ser no Batistão Está definido Que o jogo final Será na Arena Batistão E a gente vai Levar para os nossos Seguidores aí No Youtube Seguidores do canal Na Grande Área Esse campeonato Sergipano da segunda divisão Que dá direito Esse ano Sobem duas equipes Voltou Subiu duas equipes A partir desse ano Passamos dois anos Subindo apenas Uma equipe Esse ano Subiram duas Para o campeonato Sergipano da primeira divisão Que está previsto Começar Tudo pronto Para o espetáculo Aqui na cidade A distância Tudo pronto Para a Estância Anciana América América é Estância Anciana Início Da quadrangular De 2021 Né Dessa quadrangular Hoje teremos Todos os jogos Serão realizados hoje Né A federação Colocou esses jogos Aí confrontando Hoje teremos Grandes Clássicos Teremos São Paulo Daqui a pouquinho Às 16 horas E mais algumas partidas Aí Muito importantes Para equipes Que Para brasileirão É meio complicado O conflito Mas é isso mesmo A gente está levando Vamos levar O público É só ver na TV E conta a gente No canal da grande área E a bola bola Aqui no estado Augusto Branco Brancão Bola rola Está aqui do Canarinho Lá pelo ciclo central Do Fernando Vai o Canarinho Pela esquerda Lá tentando A sua zaga Matheus Tentando ali Dominar a bola Não conseguiu Perder por aqui Da América América toca bola No ciclo central Do Camado O América também Já definido Como falei Para os ouvintes Com o Bruno O Ronald É o Rony Rony Está na cidade De Pedrinhas Está aí A evolução Do número 5 Da equipe Pedro Pedro Devolveu lá Está meio diferente Aqui a numeração É o D22 Do América América tocando a bola Lá pela direita A zaga daqui Do Canarinho O Gerson corta a bola A bola vai Consegue recuperar Fica aquele Bola para lá Bola para cá O Antônio Conseguiu cabecear E a bola ficou Com o Zague Da equipe do Canarinho O Zague toca Lá no meio de campo Para Matheus Matheus domina Enfia lá pela direita Vai o Canarinho Tentando Chegou mais rápido Do que ele O Felipe Santana O Felipe Santana Cortou Zagueirou da equipe Do Aqui da América E sofre Falta a equipe Da América Matheus Falta lá pela esquerda Da Zague Da equipe Da cidade Do Baixo São Francisco Da cidade Apropriada Falta a favor da equipe Do América Já cobrado Pelo Felipe Felipe virou Pela direita Aqui Bola enfiada De bola Tentativa Para A equipe americana Corta a zague Da equipe do Estanciano Eduardo Da Bahia Aqui Opa Sofre Falta não Falta em cima Do Everaldo Ciclo central Do Vermado E voa da equipe Do Estanciano Essa transmissão Com apoio De Irmãos Vale Atrial de Construção E Marcos Móveis Vai puxando Zague aqui pela esquerda Voltou para Eduardo Dudu Toca a bola No círculo central Do Vermado Por Carlinhos Zaraó Bruno Bruno Domina Passa para Mateus No círculo central Do Vermado Mateus Mais uma vez Devolve Para a zague Do Canarinho Canarinho tocando bola Detalhe Que a gente fala sempre O campo aqui Dessa distância Não é bom Para toque de bola O campo tem Não tem perfeição A vez de um gramado Mas o solo A base dele Muito perfeita Para esse toque de peça Jogadas Mas esse toque de bola De uma vez É o Gerson ali Vou sair com a bola A bola bateu No jogador da equipe Do América Voltou Foi o Rayamerson Rayamerson Comprei do caramba Doutor Enfiando bola Pela direita A bola foi muita força Apenas tiro de meta Para o Bruno Neri Arqueiro da equipe Do América Terminece aqui Na distância No estádio Augusto Francão A estância no zero América também zero É a quartas de final Do Sérgio Pando Da segunda divisão De dois mil e vinte e um Temos apenas Oito equipes Disputando Essa rodada Que começa hoje E a volta É na próxima quarta-feira Anciano que ficou Na segunda colocação Perdeu a equipe do Rosário lá Perdeu E ficou na segunda colocação E foi definido Que os Segundos colocados Jogariam Em casa hoje E na próxima quarta-feira Os primeiros colocados Dica Grupo Jogam em casa Então Na próxima quarta-feira Saberemos Quem serão Os quatro Que estarão classificados Para a semifinal Para a semifinal E da semifinal Passaram dois De quatro Passaram dois E os dois que passaram Da semifinal Já estarão classificados Já para a primeira divisão De dois mil e vinte e um De dois mil e vinte e dois Se a gente tem dois mil e vinte e dois Começa logo Início de janeiro Quem tiver quem passar Vai ter que correr atrás Para arrumar Se os times Para tomar plantão Para participar Do campeonato Se a gente tem Da primeira divisão De dois mil e vinte e dois A Bahia Canaria enfiar de bola Tentativa Lá pela direita Cortou o Caio Dominou a bola Aqui do América Caio Caio tocou aqui para o Pedro Pedro Vitor Da equipe do América América De bola ali no Círculo Central Do Amado Voltou para Ronald Aqui pela esquerda Da equipe do América Ronald passou para o Francisco Chiquinho Cortou o plano Da equipe do Chanciano Para Matheus Matheus teve o calcanhar Para Carlinhos Arauá Voltou para Matheus E está tocando demais A bola do Canarinho No Círculo Central do Amado Perdeu Desperdiçou mais um ataque Lá vai o América Aqui pela direita Lá vai o América Enfiado de bola Para o Antônio O Antônio tentou lá Mas a bola sobrou aqui Para a equipe do Chanciano Com Alain 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 número 20 Da equipe do Canarinho Alain Equipe do Canarinho Enfiado de bola Que eu já falei Que essas jogadas Não funcionam A bola ali Ficou com o Carlinhos Arauá No Círculo Central do Amado E enfiado de bola A tentativa do Da Bahia Tendo a alcançar Mas acompanhado Pelo Felipe Santana Da equipe Da equipe do América Que conseguiu Dominar a bola mais Desperdiçou Desperdiçou Te deu o arremesso do manual Chamou da equipe Do Chanciano Tá aí O apoio de Marcos Móveis E Irmãos Vale Material para Material para construção Madeireira Irmãos Vale Apanhando Nosso canal Na grande As transmissões Nosso canal É grande É Matheus Matheus da Bahia Lá pela direita Da equipe do Canarinho Da Bahia voltou para Matheus Matheus tentou cruzar Ih Matheus Fateu mal ali Pede só Um ataque da equipe Do Anciano E com isso O apoio contra o ataque Da equipe do América Lá pela esquerda Da equipe americana Bola América Lá no ciclo central Do gramado Disputa lá Com o da Bahia Parece que o da Bahia Sintou ali Deixou a perna alta Ali Apresentado de bola Para o Carlos Arauá Chegou Pés dele E o árbitro Para 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 Atendimento Da Bahia Não deu Não Ele deu uma com falta Para o atendimento Da Bahia Para seguir a jogada E O da Bahia Está caído Nesse momento Lá Marcelo Dá um Lá no da Bahia Da Bahia O senhor da Bahia Está caído Não se levantou Precisou da água Mágica Para se recuperar O da Bahia E com isso O árbitro vai dar Para o chão E o Felipe Santana Da equipe do América Está lá Felipe Santana Da equipe do América Da cidade de Propiá Cidade do Baixo São Francisco Abraça todos Nossos ouvintes Nossos seguidores No canal Na grande área Que estão se acompanhando Lá na cidade de Propiá Está empiado de bola A tentativa Para o Raelson Pela esquerda A zaga foi lá Cortou É remesso manual Óbvio da equipe Do Estatiano Felipe Meduz E da equipe América na cobrança Preparou-se Felipe Para comprar A posição dos seus companheiros Ali Tentou enfiar A bola para o Raelson A zaga foi lá Cortou Mas foi marcado falta Na tentativa de corte Lá Do Isaac Acho que foi o Isaac Da equipe do Estatiano Não, não foi o Isaac não Foi o Bruno Na tentativa de corte do Bruno Foi a falta Já cobrada Enviada a bola Para o Carlinhos Arauá E ali Sofreu Dudu Dudu aí Tentou seguir com a bola Sofreu falta Bola com o Gerson Gerson Passou aqui para o Everaldo Aqui pela esquerda Arremesso manual Jogou da equipe do América Alan Despertou a jogada ali Não conseguiu dominar E Estou na bola Arremesso manual Ronald Na cobrança Rony, né? Ronald conhecido como Rony Aqui Alan conseguiu Passou Muita força para o Matheus A bola Força demais Sofreu um ataque A equipe do Estatiano O Isaac foi lá A equipe do América Cortou Remesso manual Da equipe do Estatiano Amaral ali, né? Amaral, número 5 Da equipe do Estatiano José Everaldo José Everaldo Júnior Amaral Vai lá Maral Cruzou na área Cruzou para o Bahia Matheus Matheus sentou Enfiei a bola ali Para o da Bahia Chegou a zaga da equipe Do América Cortou Mas Deixou o pé alto lá Foi o Everaldo O 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 Marcado Falta Da equipe do América Na cobrança O Bruno Bruno Neri Da equipe do América da cidade De propria Remarce Aqui na cidade Distância Distância No zero América de propria Também zero Transmissão ao vivo Pelo canal na grande área Aqui diretamente Da cidade Distância Do estádio Augusto Franco O francão Vamos exibir aqui o placar A pessoa está vindo Para acompanhar de casa O banner não está aparecendo Aí, né? Agora sim Está aí o placar Rodando aí Permanecendo zero A zero Aqui na cidade Distância América Propria América Falta em favor Da equipe do América Ali A intermediária Do ataque Da equipe Americana Lá pela esquerda Faço virar Na meta Do queiro José Vitor Da equipe Do canarinho Do Piauí Autoriza o árbitro E a bola bateu Muito rasteira Muito, 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 muito Rasteira O Eduardo cortou Dudu E cedeu o arremesso manual Agora pela esquerda Da equipe do América Ronald Camisa 2 Já cobrou A tentativa de sair Da Bahia Mas sofreu falta A Bahia protegeu O corpo E fez certo A equipe Do zagueiro Da equipe do América Porque se o Bahia Conseguisse culminar ali Seria um contra-ataque Perigoso Em favor da equipe Do Estanciano Estanciano jogando Com camisas Amarelas Diferentes Com listras amarelas Também A equipe do América É um informe Parecido Do Fluminense Esse uniforme Da equipe do América É parecido Com a equipe do Fluminense Vermelho Com listras verdes Ali Detalhes em branco Short branco Da equipe do América Feita de bola Aqui O Alan Da equipe do Estanciano Ele não conseguiu Dominar a bola E fez falta Falta em favor Falta em cima Do Pedro Vitor Da equipe do América Preparamos para cobrar Lucas cobrou Virou Para lá Esquerdo Viu a bola Para o Ronald Lá pela esquerda O Ronald Toca para frente Chegou lá junto Opa Falta 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 Do América Muito duro O zagueirão Da equipe do Estanciano Cobrado Falta Pedro Vitor Pedro Vitor Virou aqui Para a esquerda Para o Ronald Ronald tenta sair Perdeu Para o Alan Lá vai o Alan Lá vai a equipe do Estanciano Alan Alan tentou enfiar a bola E Alan tentou enfiar a bola Com muita força Lá para o da Bahia O Anderson da Bahia Número 7 E expediçou um ataque A equipe do Carinho Apenas tiro Meta Em favor da equipe Do América Depropriar Permanecendo Zero América Zero Estanciano Zero Estanciano Zero América Informação Irmãos Vale Material de Construção E Marcos Móveis Onde você encontra Lá 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 Amarelo 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 Com o Izag Da equipe Do Estanciano Falta Falta aqui Falta na Diária Primeiro cartão Amarelo Para o jogador Izag Da equipe Do Estanciano Lucas Rocha Preparando Para cobrar Deixou Deixou ali Para o Pedro Vitor Pedro Vitor Já cobrou A falta Em favor da equipe Do América Olha os seus companheiros Ficou a bola aqui Para o Ronald Ronald Tentou dominar Mas o Izag Chegou mais rápido Cortou a bola Cedeu A equipe Do América Aqui Pela Pelo seu ataque Pela direita Do seu ataque Ronald Preparando Para cobrar Ronald Número 2 Da equipe Do América Cobrado O remesso Manual Opa Seguiu ali O peço Da equipe Do Estanciano Mas a bola Sobrou Da Bahia Aqui no centro Central do gramado A Bahia Faz sozinho Não chega ninguém Para acompanhar A Bahia E a bola Aqui pela esquerda Na tentativa Colocou a bola Na frente Mas desperdiçou Com certeza Um ataque Promissor E sofreu A barra ali Do Felipe Fez a falta Da Bahia Fez a falta Em cima do Felipe Zagueirão Da equipe Do América Da cidade De Proteal Falta A equipe Americana Na cobrança Número 4 Felipe Santana Da equipe Do América Está parando ali Deixou lá Para o Bruno O Bruno Arqueiro Da equipe Americana Não cobrou O bolão Na frente A tentativa De alcançar O Ramesson A zaga Foi lá Cortou Cortou Depois o Zague Aqui pela esquerda O Zague Para o Carlinhos Arauá Bola Bola daqui E acaba sobrando Sobrando Para a equipe Do América Dominou O Ronald Recuou O Ronald Recuou Para o Elder Da equipe Do América Bola A equipe Do América Na sua zaga Chancion Avança um pouquinho O Matheus Cortar E cedeu O remesso Anual Da equipe Do América Pela Aqui da sua zaga E o treinador Da equipe Do América É o Jivanildo É o treinador Da equipe Do América Do próprio A Jivanildo Ternador tradicional Aqui do futebol Sergipano Cobrado O remesso Anual Tenta cortar A bola Cabeceia para lá Cabeceia para cá E a bola Sobrou Para o Do América Sobrou com O Raimerson O Raimerson Sofreu Falta Do Bruno Lá E Muita reclamação Por parte de jogadores Da equipe do América E amarelou 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 Para o Gerson Foi para o Gerson Amarelou Número 4 Foi ele ali Muita reclamação Foi feita ao juiz E cartão amarelo Mais um cartão amarelo Dois cartões amarelos Para a equipe do Estanciano Dois cartões amarelos Já Tem que ter cuidado A equipe do Candarim Porque não se expulsa Ninguém Não pode ter nervo Não pode ter nervosismo Porque ainda temos A partida da volta Que será realizado Baixa um lado aí Dando a oportunidade Domina a equipe do Camarinho A bola foi dominada ali Com o Caique Caique enfiou no meio O ciclo central Para o Amaral E Amaral Passou a bola muito curta Matheus Matheus conseguiu A sofrer falta Matheus ali E quero ver agora Se não vai ter amarelo Para a jogadora Da equipe do América Vamos aguardar Parece que vai amarelar O juiz já está com o cartão Na mão O jogador da equipe do América Cai do lado Dando aquela cerazinha Tradicional Para ver se evita o cartão Mas não vai evitar não Vamos aguardar aí O cara está caído lá E o O gesto já cobrou a falta Sem autorização do juiz Né O departamento médico Da equipe do América Cara aí caído O jogador da equipe do América Nesse momento atendido E o juiz pegou o cartão amarelo Esperando se levantar Ele fez uma falta Em cima do Matheus Segurou o Matheus E está tentando escapar Do cartão De amarelo Eu não sei aquela forma Da cera né Marcelo Para ver se ele consegue Escapar do cartão Mas acho que não vai escapar não Não tem jeito O juiz segurou o cartão ali Amarelo para ele Mas não vai ser nenhum perigo A falta ali Na intermediária Da zaga Da equipe do 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 Estrancino O jogador do Estrancino Não reclamando ali Pelo O jogador está caído ali Muito tempo Amarelo para ele ali Fez a falta Tomou amarelinho Vamos confirmar Vamos virar as fotos para cá Para confirmar Quem é Rapaz Ele tem que sair do campo Já que ele foi atendido Para ele sair O pessoal do Estrancino Não está se precipitando Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Vamos lá confirmar O Lucas né Amarelo é o Lucas Da equipe Do América Da cidade de Propiar Já cobrada a falta Autorizada a cobrança de falta O Lucas Saís Aguardando a autorização Quando o Estrancino Toca a bola aqui Na sua intermediária de ataque A bola foi enfiada Pelo Gerson Na tentativa de encontrar Da Bahia E Da Bahia não conseguiu alcançar A zaga foi lá Chegou lá Cortou Desculta de bola Lá na Ataca da equipe Do Estrancino Com o Matheus O Matheus tentou alcançar Mas Pede o seu Repar O juiz Deu o remesso manual Da equipe do América Não falta né O Bruno Coelho Para a cobrança Permanece aqui Na cidade de Estância Estrancino zero A América também zero É Partas de final Do Campeonato de Pono Da segunda divisão De 2021 Você está acompanhando A gente no canal Na grande área Aí pelo Youtube Segue a gente aí No canal do Youtube Nosso canal do Youtube E ele falta Falta Ali Falta em cima Do Eduardo Da equipe do Estrancino Matheus A gente vai voltar Um pouquinho Matheus Cobrou Eduardo cobrou Né Chegou aqui Para o Gesso Gesso Para Marau Marau Carlinhos Arauá Carlinhos Arauá Ali se bateu Pois for Giseu Marcou falta Marcou falta hein Falta em cima De segundo Árbitro Pedro Vitor Da equipe Do América Da Cidade Depropriada Na cobrança Ronald Silva Ronald É o Rony Já cortado Rony Da equipe Do próprio É o Dé É o Dé Deixou passar Para o Felipe Felipe Deixou a bola Aí Até Olha isso E Matheus conseguiu Recuperar a bola Lá para a equipe Do Estrancino Chegando ninguém Para acompanhar o Matheus Chegando ninguém Para acompanhar o Matheus O Pedro Chega lá Cortou O Felipe Lá pela esquerda E perdeu mais um ataque A equipe do Estrancino Perdeu mais um ataque Para o Missor Opa, falta Sofreu falta Sofreu falta O número 11 O Caio Da equipe Do América E o Estrancino Está ficando meio nervoso Aí Já tem dois cartões amarelas Daqui a pouco Pode sair o terceiro E pode complicar Para a equipe do Estrancino Fica pendurado aí Vamos conferir o tempo Aqui na Cidade Distância Vamos conferir o tempo Estamos chegando aos 20 minutos Da etapa inicial Daqui a pouco Teremos com certeza O tempo técnico Aqui nessa distância Daqui a pouco Teremos o tempo técnico Para a partida E amanecendo o Estrancino No zero América Também zero 20 minutos Da etapa inicial Lá vai o Canarinho Bola com o Isaac Aqui pela esquerda Isaac para o Amaral Olha Olha seus companheiros Olha seus colegas Tenta enfiar a bola Aqui para o Matheus Chegou lá Porto Azaga Falta hein Falta Em cima do Matheus Falta cometida Pelo Pedro Vitor Da equipe do América Falta aqui pela esquerda Intermediária Da equipe do Canarinho Apoio 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 A nossa transmissão aí Irmãos Vale Onde você encontra Tudo para a sua construção Do Alicense Até o acabamento final Você encontra Em Irmãos Vale Material para a construção O pai E expulsou Leonardo Da equipe do Canarinho Não entendi por que Expulso Leonardo Treinador da equipe do Estrancino Reclamou ali E foi expulso Né Foi lá e expulsou Ele falou Ele falou alguma coisa Lá Ele falou alguma coisa Lá Que a gente Não conseguiu ouvir Mas foi expulso O treinador Leonardo Da equipe do Estrancino Aos 22 minutos Daqui da etapa inicial Daqui a pouquinho Teremos a parada técnica Ali O árbitro expulsou Leonardo Não é Da equipe do Canarinho Isso Assume ali Aos Técnico da equipe do Estrancino Tá saindo lá Pelo Cabeça baixa Lá Não entendi o que ele falou Na cobrança Na cobrança Aqui pela Esquerda Amaral Da equipe do Estrancino Camisa 5 Vai entrar na bola Na área Se posicionando lá Vários atacantes Da equipe do Estrancino Carlinhos Arauá Mas espero que ninguém se posicione lá Impedido A bola lá A zaga cortou Da equipe do América A bola sobrou aqui Para o Rond Disputou com o Amaral A bola Ficou lá Com Daía Também é marcado E conseguiu Daía Opa O Amaral Caído lá Sofreu uma falta Na disputa de bola Com o Ronald E deu Deu mal Naquela disputa de bola Com o Ronald Mas a equipe do Estrancino Conseguiu O remesso manual Aqui pela esquerda Do seu ataque Um zaga Camisa 6 Esperando para Cobrar o lateral Quando nesse momento O Amaral Se recupera Na disputa O ar Além com o Ronald Mal nessa aí Né Marcelo Isaac vai lançar Na área Da equipe do América Opa Deixa para o Gesso Com certeza Vai fazer saiada Da equipe do Chansano Gesso lança A bola na área Lá Lançou Direto para o goleiro Bruno Lançou direto Para o goleiro Bruno Na mão do arqueiro Bruno Da equipe do América Apenas Tiro de metro Da equipe De própria A tarde de hoje O sol está bom Está baixo Aqui na cidade de Estância Bem baixo E Está bom para a prática do futebol Está bom para a prática do futebol De bola De bola De bola ali O Chansano O Chansano O América Conseguiu dominar a bola Lá pela esquerda Opa Chutaço Lá foi do Medúzia O Felipe Com força E o Zé Vitor Cedeu Tiro esquinaldo E roubou da equipe Do América Aqui pela direita O Felipe Ficou todo Para defender essa bola A bola saiu nervosa A bola saiu muito nervosa Saiu quicando E é perigoso O Chansano Tem que fazer isso Tem que aproveitar As oportunidades Mas parece que o pessoal Quer cair dentro do gol Com a bola Para fazer os gols Perdendo diversas oportunidades Aí Arremesso Tiro esquinaldo Seguindo parando aqui Rondo de camisa 2 E vamos ver quem é o outro Lá da equipe do América Dá um zoom aí Para o Sérgio Que você quer ver Quem é o outro Lá da equipe do América Lá Dois jogadores da equipe do América Preparando para Comércio do escanteio E o Chiquinho Então 10 né 10 Chiquinho E o Ronald Assim é um jogador Saiado ali E o Ronald Número 2 da equipe do América Já recuperado o arqueiro José Vitor Da equipe do Cristiano Deixou 10 lá Enfiado na área Enfiado no primeiro pau E Cedeu né Cedeu o remesso anual A equipe do Cristiano E vamos ter a parada técnica Agora né Nesse momento né Vamos ter a parada técnica Vamos conferir aqui Em quantos minutos Estamos fazendo essa parada técnica Que eu estou vendo Alguns Então Os 25 minutos né Os 25 minutos Teremos a parada técnica Aqui para O pessoal se recuperar O treinador da equipe do Cristiano Não vai poder passar Nenhuma orientação Já que ele Foi expulso né Já que ele foi expulso Enquanto temos essa parada técnica aqui Vamos cuidar Pode narrar o segundo Aqui do jogo Comenta aqui Esse intervalozinho aqui Enquanto 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 Temos essa parada técnica O Eric vai Comentar A partida Com a gente aqui E No intervalo Ele vai Ele vai narrar O segundo tempo Quando você apoia a gente aqui né Eric Como é que você viu Esse primeiro tempo aí Da Esses primeiros 22, 23 minutos De por enquanto Estranciano Zero Fala Nádio Boa tarde Boa tarde a todos Que estão ligados aí Na TV Grande Área É um primeiro tempo De muita marcação Até o momento O Estranciano Tentava criar Algumas oportunidades E a equipe do próprio Marcando muito bem Uma pena Foi o técnico do Estranciano Ter sido expulso Da partida Quando a equipe Estava tentando Encontrar algum caminho Do gol É A equipe do próprio É logo em sequência Teve uma finalização Perigosa E o time O time próprio Começa A crescer Na partida Espero que nessa Depois desse tempo Técnico Agora Quem assumiu ali A posição de treinador Do Estranciano Possa Ajustar e organizar Sua equipe Para poder correr Na partida E a pouco Técnico Vem Para poder correr Lo que é Existe Vem Técnico Técnico Vem Bom, então vai seguindo comigo aqui, né? Por enquanto o Nádio vai seguindo comigo aqui. A equipe de própria já tenta já tenta o ataque ali pela lateral direita. Vem postar o time distanciando. Aí o América tentando encontrar espaço mais no lateral fechando ali aquela lateral distanciando. 0x0 a cada momento você vai acompanhando aí na grande área, vai chegando, vai compartilhando vai sentindo a emoção. A atleta de cruzamento as águas distanciando subiu vai tentar o contra-ataque. E estou aqui com o Nádio para esse jogo. Aí a bola recuada. E a bola da equipe do América aposta do distanciando. Daqui a pouco eu vou passando pela relação dos atletas e a gente vai conhecendo todos os jogadores. Distanciando tenta tocar a bola perdeu aqui no meio-campo. Bola perigosa, pode tentar o contra-ataque falta. E é falta para a equipe do América aqui no meio-campo. Temos quantos minutos de jogo, Nádio? 26 minutos do primeiro tempo. A bola para dentro é o toque de cabeça à defesa do goleiro do distanciando. Vai tentando se arrumar ao distanciando após a expulsão. Aqui é a América. A bola é enfadada lá na frente. Bom, estamos sem as imagens, então a gente está tentando ajustar aqui para todos vocês. Temos uma queda de internet nesse exato momento. Bom, voltamos, hein? Lateral para o América aqui o Ronald. Bola curta, pode pintar cruzamento. Tenta uma dobradinha que do América sofre falta. Não tinha precisão alguma de fazer essa falta aqui. E é falta de oportunidade de bola levantada para a equipe do América de própria área. O América sofre falta. E aí E aí E aí E aí E bola para a Dendera Vem jogar o cruzamento Na primeira trave, o toque de cabeça Tira e vai dar para o Estanciano Bom, Nádio, a gente viu Metade do primeiro tempo Nós vimos o Estanciano Tentando alguma criação E o Equido do América Principalmente O técnico do Estanciano Deixou expulso Batei a barra Os jogadores Verdade, verdade Eu não entendi o que o Léo fez ali Para ser expulso Com a instabilidade do caramba Aqui na internet Desculpa os nossos Seguidores no Youtube Trocou a semana passada Todos os nossos cabos Mas mesmo assim Ainda estamos com instabilidade Ainda estamos com instabilidade Mas acho que a gente Deve melhorar agora Me parece Vamos aguardar Se não no intervalo Do primeiro e do segundo tempo A gente vai tentar Fazer as conexões Internet aqui Vamos lá Vamos lá Então vamos lá Ainda estou adaptando Daqui a pouco vai ficar Uma transmissão Muito melhor para vocês Mais um problema de imagem Mais um problema de imagem E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 E a gente... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto